Galera Elite com vocês, olha só, Derrante trouxe atualização aqui, alguns descontos pra galera, enquanto isso Elite já tá aqui ó, com sala criada, estamos aqui nas regiões aqui ó, de Whiteheim, eu sou o Rosinho aqui que já foi, já virou, já desceu, rodei por outro lado tudo, olha o companheiro Matador por aqui, companheiro Carlos Nery nas outras bandas, enfim, e 13.230 metros rodado, 32 abates confirmado, Elite super bem armado aqui ó, 9,3, não, isso aqui é 30R gravado, e 2,4,3 aqui de madeira, e lógico a estrela do dia aqui, mas, o que que o Elite tá querendo mostrar pra vocês ó, vem seguindo de lá pra cá, esses bichos tinham corrido, eu dei um chamado nos autos, ó, eles tão se aproximando, olha ali ó, mas olha o que que eu quero mostrar pra vocês, é um que tá vindo lá ó, ó, dá uma espiada, olha lá os companheiros só encontram fêmeas ó, e eu não reclamo das fêmeas fêmeas não ó, ó lá, tá vendo, uma fêmea albina galera ó, tô bem na encosta aqui, ali a minha Tori, a Tori fica ali assim naquele alto, eu vim por lá, e olha lá onde que a bicha dá lá ó, muito show de bola ó, vamos cacetar esse aqui, e depois, olha a bicha lá ó, aquela lá, cadê a outra que tava aqui ó, e ela abro aí tudo pra dar no pé, eu abri aí cinco da manhã já dez e meia já ó, treze mil e duzentos metros rodados só caminhando, e atirando de fumacento ó, e aqui não falta bala na agulha não, pra galera que gosta da série ali dos raros, é sempre bom dar uma volta por essas bandas aqui né, subiu os quinhentos abate hoje né, com essa pistolinha aqui, a pistola fumaça senta, então, nada mal, tá aqui ó, tá aqui ó, um alcezinho a cinquenta metros, para o corpo com mão e filha, olha lá a bicha lá ó, olha lá ó, tem que aproximar mais pra tirar, com a pistola, e olha lá mais um alvinha pra coleção, eita, perdi a bicha não é lá mesmo, olha lá, aqui ela tá longa, não é nem tão longe pra fumacento, setenta metros de perfil, já dá de derrubar, mas ele tá noventa, noventa não é uma boa distância, o guento deita aí, deixa ela correr, olha lá caiu, aqui é bruto, aqui é bruto, só na pistola fumaça senta aí pra derrubar esses bichos, deixa eu confirmar logo, solzão tá quente, é dez e quarenta da manhã, tô procurando o bisão melânico, enquanto não acham que eu vou nos outros bichos, cadê, 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 ó, aqui, bem alvinha galera, bem alvinha aí a bicha aí ó, que é um retrato da hora, é isso aí, vamos confirmar, muse albino, 178 metros, corpo, pulmão, coração, salve a nossa 30R gravada 2 aí ó, deixa eu enquadrar bem a bicha, aqui assim tá bom, empalhado, isso aí, pra vocês que gostam da série dos raros aí ó, mais um raro aí, nas caçadas, vamos que vamos, Fala galera, vocês que curtem o canal do Alí de Brasil, que traz sempre conteúdo de The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal, sejam todos muito bem vindos, não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário, sugestões para o canal sobre caçadas, e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives, quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz, como diz o Elite, tô fazendo nada, vamos derrubar uns bichos galera! Vocês estão ligados que nós derrubam, valeu, fui!